Fala pessoal, Aldece Assis do canal Tecnovida, rapidamente aqui para um videozinho bem rápido, sem muitas firulas e indo direto ao ponto. A primeira informação relevante que eu tenho para vocês é a de que a JBL acaba de disponibilizar em seu site oficial aqui do Brasil, a sua tão como esperada Paribox 110. Esse dispositivo já bastante aguardado por muitos brasileiros chega sendo lançado em seu site oficial, custando a bagatela de R$ 3.000,00 caso você opte por fazer a sua aquisição de forma parcelada. Se ainda assim você puder fazer o seu pagamento à vista e usando o cupom de desconto Bem-vindo JBL, esse valor cai para uma quantia próxima dos R$ 2.500,00, o que aí sim torna-se algo bem mais interessante, visto que esta quantia é um pouco abaixo daquilo que é cobrado pela JBL Boombox de segunda geração. Diz aí no campo dos comentários se um dos seus rins ficou interessado por este novo dispositivo e a segunda informação que eu tenho a levar para vocês é de que eu estou aqui fazendo o vídeo de unboxing e primeiras impressões da Bose S1 Pro, esse dispositivo bastante pedido por muitos inscritos aqui do canal e que provavelmente terá aí um bom confronto com as novas caixas da JBL. Novamente deixe aí no campo dos comentários o que é que você acha sobre este ou outros comparativos que possam vir a rolar aqui no canal e eu já vou chegando novamente nos limites desta mini edição. Nos vemos brevemente por aí, aquele forte abraço a todos e tchau tchau! Tchau, tchau!